Eu já fazia alguns trabalhos como modelo aqui para Sartori e eu fiquei muito feliz, muito surpresa quando eu recebi esse convite para me tornar uma das embaixadoras. Eu realmente não esperava receber um convite como esse. Sempre fui muito apaixonada por esse universo da moda, da beleza, mas principalmente por tudo aquilo que vem de dentro, que vem do coração, que vem da alma. E é exatamente um conjunto de tudo isso que eu encontro aqui na Sartori, porque além da loja ter diversas opções para todos os estilos, gostos, idades, de estar sempre atualizada, ela conta com uma equipe maravilhosa. Fico muito grata por tudo isso. É uma honra, um prazer enorme. Fico muito grata por tudo isso.